O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio foi criado em 2003. Desde então, a sociedade civil, o legislativo, o setor produtivo e as universidades se reúnem para propor leis e compartilhar estudos sobre o crescimento econômico do Estado. Tudo isso dentro de um espaço aberto, inovador e transparente. Aqui no Rio em Foco são divulgados os temas discutidos pelo Fórum e os caminhos do desenvolvimento. E a gente encerra esse mês de dezembro com uma retrospectiva dos principais eventos realizados em 2015 e das reuniões de câmaras setoriais. O Rio em Foco Especial Final de Ano começa agora. As transformações por que passam a cidade do Rio impactam diretamente na mobilidade urbana. Esse ano, o Fórum realizou dois eventos para debater o tema. Em um deles, o secretário estadual de transportes, Carlos Roberto Osório, anunciou o projeto de expansão do BRT para a região metropolitana. Vamos ver. O BRT hoje tem 97 quilômetros de extensão divididos em dois corredores, o Transoeste e o Transcarioca, e atende a 600 mil passageiros por dia. A previsão é que em 2017 sejam inaugurados outros dois corredores, atendendo assim quase 2 milhões de passageiros por dia. Daniela Fassini, diretora de operações do WRI Cidades Sustentáveis, apresentou uma pesquisa que mostra a satisfação dos usuários do BRT. As pessoas estão se sentindo mais valorizadas, a qualidade de vida aumentando, sentem que o sistema tem mais rapidez, confiabilidade, melhorou o acesso ao sistema, acesso dentro dos terminais, acesso às estações, e isso se reflete nas notas da pesquisa, que nós estamos satisfeitos com o resultado. Claro que nem o sistema nasce pronto, existe um período de adaptação dos sistemas, mas que já aumentou muito, já melhorou, e a percepção melhorou bastante de um ano para cá. Então estamos bem contentes com o resultado, e é uma melhoria contínua. O secretário estadual de transportes apresentou projetos que vão expandir o BRT para a região metropolitana do Rio, que concentra cerca de 70% da população do estado. O projeto prevê a construção de novos corredores, Via Light, Rodovia Washington Luiz e Presidente Dutra, e a futura Transbaixada, mais dois no leste fluminense, no trajeto que antes seria da linha 3 do metrô, e na RJ 104, a Niterói Manilha, que segundo o secretário, é o projeto mais próximo de sair do papel e faz parte do plano de prioridades do governo do estado. Tratamos de um modal de transporte que é o que mais cresce no mundo, o sistema de BRTs, que temos um caso de sucesso muito importante na cidade do Rio de Janeiro, e agora o estado planeja levar o sistema BRT para o transporte intermunicipal. Nós apresentamos aos deputados os nossos projetos, o BRT do Leste Metropolitano, que vai ligar Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, fundamental para aquela região do Grande Rio, que não tem nenhum meio de transporte de alta capacidade, e evidentemente também os projetos para a Baixada Fluminense. Discutimos e apresentamos o projeto do BRT Transbaixada, o do BRT pela Via Light, e a possibilidade também de utilizarmos esses corredores no eixo da Via Dutra e da Washington Luiz. O deputado Luiz Paulo, que presidiu a audiência, quer saber como vai ser feita a integração entre o BRT e o metrô. Segundo o parlamentar, o passageiro que sair da Zona Oeste de BRT e embarcar no metrô, não deverá pagar duas passagens. Não é justo que o passageiro que venha da Zona Oeste salte do BRT, onde ele já pagou a tarifa do BRT, e vá pegar o metrô e pagar outra tarifa, porque senão vai ser um assalto ao bolso do usuário, a tarifa dele será dobrada. Então tem que ter uma forma de integração e de compensação, para que com o mesmo bilhete ele possa sair do BRT, entrar no metrô e vir, por exemplo, sendo a cidade. Pela primeira vez, os planos Diretor de Transporte Urbano, PDTU, e o de Mobilidade Urbana Sustentável da cidade do Rio, Pimuz, foram apresentados em um mesmo evento. Os secretários estadual e municipal de transportes compartilharam com os deputados informações que estão servindo como base para planejar o futuro e a integração entre os diferentes modais de transporte. O PDTU, Plano Diretor de Transporte Urbano do Estado, foi elaborado a partir de pesquisas junto à sociedade civil. A Secretaria de Transportes entrevistou mais de 260 mil pessoas durante viagens nos coletivos. Dentre as propostas apresentadas, a criação de 11 eixos do BRT, a expansão da linha 2 no metrô e a implantação da linha 3 são prioridades. A expansão da linha 2 no metrô, primeiro, é uma linha já concedida. Nós temos um concessionário, que é o metrô Rio. Ele vai se beneficiar com essa expansão, porque é uma obra de apenas 3,7 quilômetros, com o potencial de colocar mais 400 mil passageiros no sistema. A situação da linha 3 é diferente. Nós concluímos o estudo de viabilidade. Existe viabilidade para a implantação dessa linha. Estamos discutindo, nesse momento, com as duas prefeituras, tanto a de Niterói quanto a de São Gonçalo. Nós precisamos da aprovação das prefeituras, local de estação, enfim, mudanças urbanísticas para viabilizar a construção da obra e, a partir daí, seguir ao governo federal para buscar os recursos. O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Cidade do Rio também contou com a participação da população carioca por meio de plataformas digitais e oficinas presenciais. A proposta do Plano Diretor do município é continuar a redistribuição, o controle das linhas de ônibus, requalificar a rede, ampliar a oferta de ciclovias e conectar o sistema de transporte municipal com o sistema estadual. A capital vai seguir racionalizando a sua rede. Nós temos mais de 8 mil ônibus e está identificado, comprovado, que não é necessário esse número gigantesco de carros para atender a população como ela precisa ser atendida, o que precisa é uma melhor distribuição e uma melhor fiscalização, um melhor acompanhamento por parte do Poder Público Municipal. Ter a possibilidade de apresentar os dois planos em conjunto, trazer para o Parlamento Fluminense essa possibilidade de debate, não só para os parlamentares, mas também para a sociedade civil que hoje se fez presente, participou, se manifestou e certamente utilizará as próximas oficinas e a plataforma digital para manter a sua participação. É vital para que a gente construa algo que na prática vá se configurar em realidade. Não adianta o município esperar que os trens, os metrôs façam parte do seu sistema se o Estado não estiver desenvolvendo ações nesse sentido e vice-versa. Rio em Foco aqui, política e mobilidade urbana caminham juntas.